Fala galera, falando diretamente de Xangai, hoje aqui na China, se liga o visual dessa cidade aqui, nesses arranha-céus gigantescos. Pois é, vim dar uma turistada aqui e veio um insight interessante, que é um assunto que eu venho falando muito sobre a questão da matrix, né? Sair do grande sistema, fugir aí dessa grande ilusão que a gente está vivendo, que faz referência a esse filme aí, que é poesia, né? Um filme animal, é um dos melhores filmes e toda vez que eu assisto o filme novamente, eu tenho mais insights, eu tenho um nível mais profundo de compreensão, né? Do que o louco do diretor, do criador aí do filme, ele quis dizer e eu super aconselho para quem quer dar uma mergulhada aí, filosófica, mas ao mesmo tempo super contemporânea, né? Eu acho que Matrix é um filme que traz um paralelo muito grande à vida que a gente está vivendo hoje em dia, né? Onde a gente não consegue acordar de uma realidade onde a gente só vai para o trabalho, faz lá a nossa tarefinha mecânica e é controlado por uma série de sistemas, né? Que são consequência aí da influência da nossa educação, da nossa... de todas as instituições educadoras, né? Paz, empregos, escola, universidade, igreja, então eu acho que é um filme que te traz uma reflexão muito interessante para você acordar dessa prisão e conseguir assim viver mais conectado com a sua verdade, né? Então eu falo muito disso em relação à reinvenção de carreira e é algo que realmente a maioria está no piloto automático, a maioria está apenas sobrevivendo, né? E isso daí pode causar uma frustração muito grande, principalmente no futuro, né? Quando você olhar para trás daqui uns 30, 40 anos e falar, puta que pariu, o que eu fiz na minha vida, né? O que eu fiz na minha carreira? Só que muita gente acha que a solução para sair do Matrix é empreender, é ter um negócio online, é virar nome digital, é viajar o mundo e viver essa linda história romantizada, né? Por muitas pessoas, só que não é muito bem por aí, né? Você para chegar a esse ponto, sim, é possível, né? Eu digo que eu vivo hoje muito dessa realidade, só que é algo que você vai ter que ralar para o... Não é algo simples como muita gente vem pintando aí, né? Uma fórmula que você vai lançar um curso online e vender milhões de um dia para o outro, não é muito bem por aí. Você precisa realmente construir muita coisa, aprender muita coisa, tomar muita porrada, fracassar diversas vezes até chegar a um ponto que você tem mais sustentabilidade e consegue, sim, ter uma renda a partir de negócios online. Ou não só falando de negócios online, é porque eu estou falando do mercado digital porque muita gente vem me procurar buscando essa ajuda, né? E eu gosto de ser muito transparente e falar a vida como ela é. E não ficar vendendo promessas incríveis porque isso só contamina o mercado que pode ser lindo, né? Tem muita gente ajudando muita gente, você consegue, com um relativo pequeno investimento, conseguir aí ter um impacto grande, conseguir dar atração para o seu negócio. Então, isso tudo é possível e eu não vou contrariar nada do que é vendido por aí. A única coisa que eu quero trazer atenção é para você ter cuidado de não sair de uma matrix, que é o trabalho onde você talvez esteja hoje, né? Não vendo sentido, infeliz, né? Puta, só trocando sua hora por um salário no final do mês para poder pagar as contas e depositar sua felicidade apenas 30 dias por ano, quando você tem as suas férias ou nos fins de semana, né? Que é aquele famoso pior investimento do mundo. Você investe 5 para receber 2, ou seja, 5 dias trabalhando para só curtir a sua vida e ser feliz nos fins de semana. Então, isso não tem lógica nenhuma. É muito pouco sábio, né? A gente viver dessa maneira. Só que, se você simplesmente sai dessa matrix para empreender, para viver o sonho da flexibilidade, ser o próprio chefe, e chega lá e vive uma matrix mais pesada ainda, ou seja, você nem os 30 dias de férias consegue ter mais, porque você trabalha o tempo todo, 24 horas, 7 por 7, 365 dias ao ano, porque simplesmente agora você não tem apenas um chefe. Todos os seus clientes são seus chefes. E se você não sabe construir essa vida de empreendedor de uma maneira mais sustentável, de uma maneira balanceada, de uma maneira mais equilibrada, você vai sofrer demais. E você vai entrar simplesmente em uma outra prisão. Numa prisão das redes sociais, numa prisão do conteúdo, numa prisão de ego e das métricas de vaidade, onde todo mundo está comparando os seus números de likes, todo mundo está comparando os seus views no YouTube, todo mundo está comparando o número de zeros do seu lançamento. Isso daí é mais tóxico ainda do que sua vida anterior, talvez no ambiente corporativo, onde você podia, depois de trabalho, ligar o botãozinho do foda-se e o que acontecesse na empresa, se ela explodisse, você não estava nem aí. Isso não é legal, porque é a falta de engajamento, é a falta de senso de dono na empresa, mas, infelizmente, a grande maioria vive isso. Nove em cada dez são infelizes, desengajados no trabalho. Só que quando a pessoa faz essa transição e acha que a vida vai ser incrível, impactando, transformando a vida de milhares e simplesmente vivendo do seu propósito, posso, calma, não é muito bem por aí, você precisa ter clareza de que é um caminho maravilhoso, mas com muitas dificuldades, com muitos desafios, com muitos perrengues e com muita necessidade de ter consciência, porque se você não se desenvolver, não investir tempo em ter clareza do que é importante para você, dos seus valores, daquilo que realmente vai fazer a diferença em termos de construção e desenho de um novo estilo de vida, para você ficar atento e dizer sim para todos esses valores que são importantes para você e não para tudo que for diferente, porque vai ter muito canto da sereia, vai ter muita gente te tentando vender coisas e aquela busca de cada vez mais cursos, cada vez mais desenvolvimento, cada vez mais mastermind, mais mentoria. E aí, quando você vê, você está rodando num ambiente super tóxico, onde todo mundo está se comparando, todo mundo está buscando sucesso incrível, inatingível, e aí fica mais frustrado ainda, porque não consegue viver o presente de forma feliz, só deposita a felicidade quando conquistar mais uma coisa, quando lançar de tal forma, quando viajar para tantos países, e aí fica um acúmulo de métricas que apenas alimentam o seu ego, distante daquilo que é mais importante para você. Então, o que eu queria trazer aqui hoje é apenas um questionamento para ver se você não está apenas trocando de matrix. Se você está saindo da matrix corporativa para a matrix do empreendimento, você precisa se libertar de ambas as matrix e criar a sua própria realidade. Mas saiba que a estrada é complexa, mas vale muito a pena, porque se realmente você seguir em frente, alinhado com aquilo que é mais importante para você, sem dúvida nenhuma, você vai aproveitar o caminho e não vai ficar apenas deposição da sua felicidade lá na frente. Espero que tenha feito sentido. Se quiser saber mais sobre esse tipo de conversa que a gente tem aqui e formatos de transformação para te ajudar a evitar esse tipo de erro, dá uma olhada aqui na descrição, porque ali você vai encontrar todos os formatos que eu posso te ajudar, seja através de cursos, mentorias, o que for. Tá bom? Grande abraço!